Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto saber os detalhes desta tarde com Paulo La Sálvia. Olá Paulo, boa tarde. Olá Renata, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente do exercício Michel Temer não tem compromissos oficiais na agenda na tarde desta sexta-feira e segue para São Paulo, onde deve passar todo fim de semana sem compromissos oficiais. Já na segunda-feira à tarde, aqui no Palácio do Planalto, Temer e a equipe econômica recebem os governadores para discutir a renegociação da dívida dos estados com a União. Isso ocorre depois de o Supremo Tribunal Federal, no último dia 27 de abril, conceder um prazo de 60 dias para que o Governo Federal e os estados cheguem a um acordo em relação a essa questão. Isso ocorreu depois que o Supremo também concedeu 11 liminares, que são decisões provisórias, permitindo que esses 11 estados passem a pagar a dívida com a União através da metodologia de juros simples e não juros compostos, que são juros sobre juros, o que vinha ocorrendo desde o final da década de 90, quando esta dívida foi federalizada pelo presidente então do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Os estados argumentam que não estão conseguindo pagar as parcelas da dívida com a União por conta da queda na arrecadação, ou seja, as contas estaduais estão estranguladas. A proposta que está na mesa de discussão feita pelo Governo Federal para os estados prevê o alongamento da dívida em 20 anos e estabelece um cronograma de pagamento em 18 meses. No primeiro mês, os estados não pagariam nada para o Governo Federal e esse pagamento gradativamente aumentaria até o 18º mês, quando a alíquota mensalidade seria recomposta em 100%. Os estados defendem uma suspensão imediata do pagamento da dívida com a União de dois anos, 24 meses. Então, esta reunião, segunda-feira, aqui no Palácio do Planalto, é mais um passo para chegar a um acordo que seja positivo, tanto para o Governo Federal quanto para os estados. O que o Governo Federal não quer é que o Supremo Tribunal Federal estenda esse benefício aos 26 estados e ao Distrito Federal, porque se isso ocorrer, a perda de arrecadação projetada até 2028 seria de R$ 403 bilhões. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E termina hoje o prazo para os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do SISU aderirem à lista de espera. Os convocados devem fazer a matrícula no próximo dia 23. Por meio do sistema de seleção unificada, os estudantes que fizeram o Enem têm acesso a vagas em instituições públicas de educação superior. Esta edição do SISU contou com quase 900 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. Foi assinado o contrato de elaboração de estudos e projetos para a execução de obras do Pedral São Lourenço no Rio Tocantins. A obra vai permitir a navegação na hidrovia Tocantins-Araguaia e contribuir para o desenvolvimento da região. A obra no Pedral do Lourenço vai remover pedras que impedem a navegação em um trecho do Rio Tocantins entre os meses de setembro e novembro, quando o rio fica mais raso. A ideia é melhorar a infraestrutura para trazer vantagens para o comércio na região. O Pedral do Lourenço possui 43 quilômetros de extensão e está localizado entre a ilha do Bogea e o município de Santa Terezinha do Tauri, no Pará. A obra vai permitir o tráfego contínuo de embarcações em um trecho de 500 quilômetros e facilitar o escoamento da produção agrícola, pecuária e mineral dos estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás e Mato Grosso, que tem como destino o porto de Vila do Conde. Esse porto tem posição privilegiada em relação ao mercado europeu e norte-americano. O edital da obra do Pedral do Lourenço prevê um investimento de cerca de 560 milhões de reais e tem um cronograma de cinco anos para a execução. De janeiro a maio deste ano, as exportações do agronegócio brasileiro registraram crescimento. Os detalhes com Gabriela Noronha. De janeiro a maio deste ano, as exportações do agronegócio brasileiro cresceram 7,4%. O Juvenil Sense é produtor aqui no Distrito Federal. A gente está aqui na plantação de feijão carioca da fazenda dele. Além de feijão carioca, o que mais o senhor produz? Olha, nós na safra de verão, que acabou de se colher em mês de abril, a gente produz soja e milho. Com destaque maior a soja. E a soja que alavanca as exportações brasileiras também, né? Então a gente participa com uma pequena percentagem, não vende direto, mas vende via trades, né? E a parte dela é exportada. E qual que é a importância que o senhor acha que tem as exportações para a economia e para o aumento de vendas do senhor? Qual que você acha que é importante? Olha, a exportação dá uma segurança para o produtor, que a gente consegue fazer contratos futuros, porque a soja é baseada no mercado internacional, né? O preço. Então a gente consegue fixar preços já para a próxima safra. Um exemplo, nós já estamos fechando o preço de soja para entrega em fevereiro, março, um preço fixo já, que nos dá uma garantia já para a gente adquirir os insumos e para pagar nessa época também, já com uma certa segurança do que está custando a lavoura e do que a gente vai apurar na receita. Só fica dependendo do tempo, né? De ter uma boa safra e um bom resultado. Hoje é dia mundial da desertificação. Paola Diorti tem as informações. Para lembrar a importância dessa data, o Ministério do Meio Ambiente está premiando as melhores práticas de combate à desertificação no semiárido brasileiro. A gente conversa agora com Francisco Campelo, que é secretário executivo da Comissão Nacional de Combate à Desertificação. Francisco, você pode explicar para a gente a importância dessa premiação? Bom dia. Bom, a premiação na realidade é o reconhecimento desses esforços que estão sendo feitos por instituições e às vezes por pessoas para reverter o processo de desertificação. Então, na realidade, o que nós temos hoje é uma incorporação dessas iniciativas no programa Dralion Champion. O programa é a forma institucionalizada que consolida as práticas. O prêmio é uma forma carinhosa dessas pessoas se verem dentro deste programa. Então, o mais importante do que o prêmio é o fato de elas estarem inseridas num programa que é difundido dentro dos países que são afetados pela desertificação como exemplo de que é possível se reverter o processo de desertificação. Muito obrigada, Francisco. A desertificação atinge 1 milhão e 340 mil quilômetros quadrados em 11 estados brasileiros. De Brasília, Paola de Horte. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 4 da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.